A conta de luz de setembro ainda não chegou, mas só de pensar nela dá aquele frio na barriga. A Luciane e o Matheus que o digam. Eles têm uma lavanderia no bairro Farroupilha, na região central de Porto Alegre. Meses atrás, já levaram um grande susto com o consumo de energia. Mais de mil reais e duas bandeiras vermelhas embutidas no cálculo. Duplicou o valor da nossa conta normal, né? Então a gente até achou que teria alguma coisa errada na rede eletrônica, mas... Pensaram que estava rolando um gata. É, a gente até suspeitou, fizemos uma examinação, mas realmente foi só do aumento das bandeiras mesmo. Como se não bastassem as contas encarecendo os custos de operação do negócio, chega aí um novo reajuste. O governo federal criou a bandeira tarifária de escassez hídrica, que tem o valor de 14 reais com 20 centavos a cada 100 kWh. O aumento é de 6,78% na tarifa média. Tem chovido pouco e, por outro lado, o consumo geral do país, ele segue numa atuada de aumento. Então nós estamos, nesse momento, numa situação bastante delicada no país, tendo que despachar um volume significativo de gerações termoelétricas para conseguir atender o consumo de energia do país e, consequentemente, isso tem um preço. A Luciane e o Matheus não pretendem, pelo menos por enquanto, repassar o reajuste para os clientes. Já estão tentando economizar nos mínimos detalhes. As secadoras a gente tenta o máximo possível que dá para deixar estendido no nosso vento, a gente deixa só daquele último giro na secadora. Porque se deixar que nem no inverno o dia inteiro, juntar aquele gasto daquela conta da secadora e do ferro com mais o do ar do verão, daí com certeza não vai dar certo. O governo criou um programa de desconto para incentivar a economia de energia entre consumidores residenciais e pequenos negócios. Ganha o bônus quem conseguir diminuir o consumo entre 10% e 20% entre setembro e dezembro, na comparação com o mesmo período no ano passado. O desconto de R$ 0,50 por cada kWh do volume economizado será acreditado na conta de janeiro de 2022. Mas, afinal de contas, como economizar energia elétrica? O R7.com separou algumas dicas para ajudar nesse empenho. Chuveiros elétricos. Usar na posição morno ou verão pode levar a uma redução de gastos de 30%. Para conferir as outras dicas, é só acessar o site R7.com. Quanto à lavagem de roupas, passo a palavra para quem é especialista no assunto. A primeira dica para não perder o fio da meada, manda na lavanderia. Mas se não conseguir mandar, reúne aquela roupinha da semana, escolhe um dia, resolve todas as roupas. Não fica ligando e desligando o ferro. E tudo isso vai adaptando.